Bom, boa tarde a todos, agradeço aí a participação, o interesse do evento, que é um evento local, um evento que envolve dois grupos de pesquisa da Universidade Federal do Maranhão, que é o GPLI, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Literatura e História e Imprensa, e o GPLAD, que a Cláudia fala... Grupo de Pesquisa em Literatura, Alteridade e Decolonialidade. Eu vou falar um pouquinho do GPLI e depois a professora Cláudia fala do Grupo GPLAD, que nós nos encontramos nesse semestre online, nesse ano totalmente atípico, e nós nos encontramos nos estudos decoloniais. O GPLI já tem uma atuação na Universidade Federal do Maranhão desde 2015, e o foco sempre da nossa pesquisa foi trabalhar fontes primárias, trabalhar os periódicos, sobretudo a imprensa maranhense. Então, nós estamos desenvolvendo já há alguns anos, com o apoio da FAPEMA, dois anos seguidos, com o apoio da Fundação Estado do Maranhão, Bolsas de Iniciação Científica, esse estudo que trata da recuperação, ou como eu posso dizer, de revisitação de autores maranhenses, que vêm produzidos e recuperados, não sei se recuperada é a palavra certa, bom, mas que produziram literatura no século XIX e começo do século XX. Alcançamos até 1930, por enquanto, com a ideia de alcançar o século XX e todo. E há dois anos estamos aí estudando os teóricos do giro decolonial. Nós tivemos o conhecimento dessa perspectiva, dessa abordagem, ou dessa epistemologia, e eu, no caso, fiquei totalmente encantada e acabei realmente assumindo os estudos decoloniais. Então, estamos no início e eu acho que teremos muitos frutos. Então, mais uma vez, eu agradeço. Eu passo a palavra para a professora Cláudia, que ela vai apresentar o grupo GPLAD. Obrigada, Cristiane. Então, o GPLAD é uma iniciativa minha e do professor Hayron, que aqui está conosco, nós somos os coordenadores do grupo, nós estamos em atividade desde setembro do ano passado. Então, a gente acabou de comemorar um ano de idade de grupo, e esse ano foi o ano em que a gente mais atuou, principalmente, como a Cristiane estava falando, nesse ano pandêmico, nós tivemos muitas reuniões online, e tivemos a felicidade de ter esse encontro com a Cristiane, que nas encruzilhadas epistemológicas a gente acabou se encontrando por afinidades teóricas. Então, tivemos a oportunidade de discutir autores muito importantes do giro decolonial, como o Walter Minholo, como a Maria Lugones e muitos outros. E aí, essa iniciativa partiu justamente para pensar a convergência do trabalho dos dois grupos e fazer um evento final, que fosse justamente pensar de maneira conjunta como a gente pode trabalhar dentro da literatura e da decolonialidade, na perspectiva da Cristiane também, de trabalhar fontes históricas. E a gente tem feito isso ao longo do ano de 2020 todo, em parceria. Então, esse evento surgiu a partir dessa nossa parceria, que eu espero que se prolongue. Esse é um pequeno evento, mas eu acredito que muito significativo no âmbito da Universidade Federal do Maranhão e de outros parceiros que aqui estão conosco hoje. Então, agradeço muito a presença da professora Suzana, da professora Maria Aparecida, da professora Rafaela, que vão abrilhantar essa tarde conosco. E convido a todos a realmente participarem efetivamente. A gente combinou, eu e a Cristiane, que à medida que os questionamentos surjam, as dúvidas, vocês podem, por favor, colocar no chat em caixa alta para a gente identificar que é uma pergunta, tá? Ao final de cada apresentação. Então, assim que a professora Suzana terminar a apresentação dela, a gente abre para as perguntas. E mais tarde, quando começar a mesa sobre Carolina Maria de Jesus, a gente vai seguir a mesma sistemática. Então, boa tarde a todos, que seja uma tarde produtiva, que sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá, né? Acho que passa agora a palavra para a professora Suzana. Não, eu vou apresentar a professora. Pronto, ótimo. Bom, então, lembrando que nós temos das duas às três e meia, no máximo, que a professora tem outro compromisso. Nós teremos a fala com perguntas, né, com a professora Suzana de Castro. A partir das 16 horas, a mesa redonda, que tem como tema, Carolina Maria de Jesus. Bom, eu vou apresentar a professora Suzana. Professora Suzana de Castro, possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Rio, mestrada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio, doutorada em Filosofia pela Maximilien Universität na Alemanha, 2003, pós-doutorado em Filosofia, CUNY Graduate Center, 2015, espero ter falado certo. Professora associada do Departamento de Filosofia do Programa de Pós-Graduação de Filosofia da Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Filosofia, atuando principalmente com os seguintes temas. Metafísica Antiga, Filosofia da Educação, Neopragmatismo, Estudos de Gênero. Coordena o Laboratório Antígona de Filosofia e Gênero. Coordena o Projeto de Pesquisa de Extensão, Temas Filosóficas na Literatura. Autora dos livros Filosofia e Gênero, 2014, Ontologia, 2008, As Mulheres das Tragédias Gregas Poderosas, 2011, entre artigos e destaco também o fato da professora Suzana esse ano ter conseguido a presidência da ANPOF, que é a Associação de Professores de Filosofia do Brasil. Professora, mais uma vez agradeço. e a professora traz a fala intitulada Iracema de Alencar e Mulato de Azevedo, dois projetos eurocêntricos de identidade nacional. Bem-vinda, obrigada novamente. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Cláudia, pelo convite. É um prazer para mim estar conversando com vocês. E, para mim, é até uma honra estar falando de um autor maranhense. Espero não incorrer aqui em erros, porque imagino que vocês o conheçam. Sim, é um autor nacional, claro. Quero também dizer que a reflexão que vou compartilhar com vocês foi também nutrida muito nas discussões do grupo de extensão que eu coordeno, a Cristiane mencionou, que é o Temas Filosóficos na Literatura. Na segunda edição, que a gente começou também nessa época pandêmica, a nossa escolha foi sobre discutir o ideal de branquitude nos autores do século XIX, início do XX, num período que a gente, de uma maneira frouxa, chamou do romantismo brasileiro, mas a gente sabe que envolve vários estilos literários. E essas discussões, imagino que a experiência da Cláudia e da Cristiane também reflita isso, elas acabam enriquecendo muito a leitura que a gente tem de um livro. Uma coisa é você ler o livro solitariamente em casa, outra é você ler num clube de leitura, que foi a nossa proposta, e com um objeto, que é as marcas de branquitude. Então, é para mim um prazer estar aqui junto com vocês, nesse contexto também de grupos de pesquisa que discutem juntos. Eu acho que a melhor forma de se fazer pesquisa é essa, coletiva. Dito isso, eu faço apenas duas observações, uma ligeira, que é... Eu farei spoiler. Então, quem não tenha lido um ou outro romance, romance, eles são romances que eu classifico como romances trágicos, um pouco até nessa linha grega da tragédia. São, não peças, mas romances trágicos. Como todo romance trágico, ele tem todo um enredo. Então, se eu já conto a tragédia, acaba sendo, para quem não leu, pode ser uma decepção, uma frustração. A outra advertência, para mim, é um pouco mais séria, e eu gostaria de fazê-la aqui. Diz respeito a um certo cuidado que eu gostaria de ter com vocês, principalmente, para que vocês não saiam do que quer que eu venha dizer aqui, tratando os dois autores de uma maneira reducionista e os intitulando de racista ou qualquer coisa do gênero. Eu acho que a gente vive no nosso país um momento muito profícuo, muito rico de discussão, justamente dessas nossas raízes nacionais, mas isso não nos... não legitima, e eu peço muita atenção a isso, que a gente saia por aí cancelando autores, porque são brancos, europeus, enfim, racistas. Eles são brancos, como eu pretendo mostrar, eles têm uma visão eurocêntrica da identidade nacional, são também machistas, sexistas, e nada disso diminui, eu gostaria de deixar isso bem claro, a qualidade literária dos dois. eles com muita legitimidade estão nesse panteão do cânone da literatura nacional e merecem estar lá num primeiro momento pela qualidade absurda da escrita dos dois. A obra de Alencar, o Machado chama de obra-prima, eu acho que é uma obra-prima do ponto de vista da poesia, é estonteante a capacidade que ele tem de escrever uma obra como Iracema, do ponto de vista da linguagem poética. Então, esse cuidado, eu acho que a gente deve ter. Se amanhã ou depois a gente começar a falar o Otelo não deve ser lido porque representa um feminicídio, nós estaremos fazendo um tipo de censura que eu acho da pior qualidade. Está certo? Então, essa é a minha cautela. Feito essa observação, eu passo, então, a análise dos livros que eu acho que eles podem ser lidos até de uma maneira comparativa. E eu falo desde esse objeto que é buscar como esses autores construíram essa ideia da identidade nacional. E eu acho que eles dialogam muito bem apesar das diferenças. Por que eu digo que eles dialogam muito bem nesse projeto nacionalista? O Alencar nasceu em 1929, o Aloysio um pouco depois, em 1957, o Alencar morreu novo, cearense, em 1977, ele chegou a ser inclusive senador do Império, e o Azevedo um pouco mais tarde, em 1913. Mas esse período da história nacional ela é marcada, no caso do Alencar, claramente pelo Segundo Império, e o Azevedo pega um pouco do nascimento da República. Então, não tem como dizer que eles estão, enquanto literatos, enquanto escritores, refletindo a temática no momento em que o país se torna independente, mesmo no Império éramos independente, e na República isso se caracteriza mais fortemente, é uma nação, a ideia de um Estado-nação surge com a República, não é mais uma monarquia, uma República, e no Império a gente tem a separação de Portugal. Portugal. Então, é natural que eles queiram dizer, ok, nos separamos de Portugal, o que nós somos? se nós não somos portugueses, o que nós somos? Essa nação de brasileiros. E ambos vão responder de maneiras diferentes, mas ambos, no meu ponto de vista, vão tocar na tecla da miscigenação, como sendo a característica que nos diferencia enquanto um povo, enquanto uma nação. somos uma nação miscigenada. No caso de Azevedo, essa miscigenação, ela é uma miscigenação do europeu com negro. No caso do Alencar, do europeu com índio. Pareceria, e essa é a primeira leitura que normalmente nós fazemos, essa é a primeira leitura, e eu vou fazer uma outra leitura, que, dito isso, eles são progressistas, no sentido da ideologia, digamos, da mensagem do texto. Há em Azevedo um certo elogio a essa mestiçagem na figura do personagem que leva o título, o mulato. E há em Alecar um elogio a essa mestiçagem na figura de Irassema e de toda a relação que o personagem do romance tem com a cultura indígena na época colonial. Essa pode ser a nossa primeira leitura, e eu acho que essa é uma leitura errada, errônea. A mestiçagem, no caso dos dois autores, ela não é uma mestiçagem que conduz ou conduziria a um reconhecimento da cultura oriunda da África e que chegou aqui vinda na diáspora africana e seu papel formador nem é um elogio da cultura indígena no seu papel constitutivo e formador. Ambos dão um polimento à mestiçagem para enaltecer a figura do brasileiro oriundo da Europa. E aí vai ficar claro na medida em que eu explicar o enredo dos dois romances. Mas a hipótese é basicamente essa. Nós temos que aprender com a ajuda das ferramentas da decolonialidade a ler esses autores que eu reitero repito são grandes autores da literatura brasileira mas que estão ali também num papel e alguns autores helenistas chamam de mitopoieses. Eles estão construindo um mito que é um mito que terá uma função de colonizar o imaginário com uma visão que coloca essas relações interraciais não impede igualdade mas numa relação hierárquica. e aí tem um problema uma mestiçagem que coloca as relações interraciais não impede igualdade mas em relações hierárquicas já está produzindo um desequilíbrio e eu acho que nós devemos podemos descolonizar esses autores na hora que nós fomos transpor eles para a sala de aula para uma discussão universitária ninguém está ferindo a grandeza da poesia dos dois se a gente fizer essa observação assim como a gente pode fazer com todo o cânone da filosofia ocidental que em várias passagens falam de uma maneira absolutamente desrespeitosa sobre as mulheres é a obrigação da gente apontar para isso então no caso agora indo para os dois autores eu vou começar falando do José de Alencar e depois eu falarei do Aluísio Azevedo eu tenho essa edição aqui que é a edição da Penguim da da Companhia das Letras e no final tem um pós-fácil do Alfredo Bosi que eu recomendo porque Alfredo Bosi é um grande especialista da literatura nacional e ele percebe claramente a vinculação do projeto indianista do Alencar com um projeto colonial de nação aí eu vou ler só duas falas para a gente então em seguida abordar o livro na sua representação da sociedade colonial dos séculos 16 e 17 veja bem Alencar só fazendo esse parênteses ele escreve no segundo império no século 19 mas ele vai buscar retratar nessa trilogia que a trilogia é o Guarani Iracema e o Pirajara fatos oriundos da história colonial lá do século 16 no caso específico de Iracema é a luta dos potiguares juntos com os portugueses para espantar os holandeses que tinham apoio dos tupinambás então tem lá os personagens são históricos o Ti e o Martim eles existiram ele pega aquele fato e historiciza e romantiza e cria um romance então na sua representação Alencar submete os polos nativo invasor a um tratamento antidialético pelo qual se neutralizam as oposições reais essa frase do Bosch é tudo e essa é a frase que nos marca no nosso tratamento literário e filosófico das relações entre o invasor o colonizador e o colonizado eles eles são tratados de maneira antidialética como se não fossem polos opostos isso é uma farsa isso é uma mentira essa forma com a qual nós fomos educados nas nossas aulas de história de uma relação antidialética isso não não pode ser levado como uma coisa séria e aí só concluindo ele diz mas a concepção que Alencar tem do processo colonizador impede que os valores atribuídos romanticamente ao nosso índio o heroísmo a beleza a naturalidade brilhem em si e para si eles se constelam em torno de um imã o conquistador dotado de um poder infuso de atraí-los e incorporá-los aí eu termino aqui recomendo a leitura para aqueles que queiram estudar a obra do Alencar porque eu acho que essas descrições do Bose elas ditam dizem tudo o índio descrito não brilha em si e para si na obra do Alencar ele é ele constela em torno do personagem central que é o português como se eles fossem imã quem lê o romance percebe isso são na metade para o final quando Iracema trai a sua tribo a sua família e foge com Martim ao lado dele está Poti e ambos são atraídos sempre pelo Martim o Martim é o centro então por mais que a beleza natural de Iracema esteja sendo elogiada por mais que a força e a amizade de Poti estejam sendo elogiados o ímã é o personagem do português o Martim que é quem guia a vida deles é quem escolhe o que eles vão fazer então essa mentalidade colonial colonizada do Alencar acaba contaminando a sua escrita dessa maneira que eu digo reitero é extremamente poética a forma como ele traz para a nossa natureza e a nossa geografia as figuras do romantismo eu me senti totalmente absorvida pela descrição quando ele descreve as paixões comparando com a natureza as descrições da natureza que ele faz são maravilhosas a paixão deles quando eles se encontram e aquela coisa da paixão romântica que é avassaladora é realmente espetacular mas ele está tão tomado por esse projeto civilizacional português ele adere tão cegamente a isso que esse elogio entre aspas do índio brasileiro dessa nação no caso dessas nações indígenas e principalmente aquelas que foram apoiar os portugueses como os potiguaras ou pitiguaras extremamente problemática e você vai sendo conduzido ao longo do livro aí eu vou dar minha impressão particular pessoal eu gosto eu Suzana acho que assim ninguém pode falar da vida e da perspectiva indígena se não é de fato habitante morador viveu mas apesar disso Alencar ele nos transporta de uma maneira que eu não acho folclórica para aquele universo da cultura da vida indígena você sente que os rituais são respeitados eu lendo eu sinto que ele respeita aqueles rituais ele não folcloriza aqueles rituais não sei até que ponto isso quais são as fontes de pesquisa dele mas ele pesquisou de alguma maneira né Iracema é a virgem sacerdotisa responsável por guardar os segredos de Jurema 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 é uma entidade ligada a Tupã ela é filha do Pajé e o Pajé é quem dialoga diretamente com Tupã isso o livro mostra muito bem ela é uma moça que nas regras da da sua etnia deve permanecer virgem porque ela guarda os segredos de Jurema Jurema tem uma bebida que torna as pessoas é quase que como se fosse um alucinógeno e esse alucinógeno leva as pessoas a terem visões e ela é quem guarda o segredo de Jurema talvez como fazer essa bebida só ela saiba fazer então ela é uma mulher de um certo destaque você não vê no romance de Alencar outras mulheres o que é muito ruim ela é a única é aquela beleza idealizada do romântico o Martim ela se apaixona pelo Martim e ela é uma mulher que entra tem tem muita facilidade de se locomover de se mexer ela tem atributos guerreiros e no entanto essa paixão faz com que ela acabe traindo o seu povo deixando o seu pai que é um pajé para trás o seu irmão Talbi para seguir o Martim e aí vem também alguns elementos e comparando com a personagem do mulato tem também essa visão um pouco misógina e sexista porque quem lê a noite da digamos sedução quem parece ser descrita como a que está seduzindo o português é a Irassema 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 não se contém e o Martim diz não eu não posso não quero ter nada com ela Cristo Jesus Cristo e a Irassema sempre falando você quer voltar para a sua para a sua loura branca você quer voltar para a sua loura branca você não gosta de Irassema e ele se mantém ele parece que assim é o puro português e ela no romance eu entendi assim ela dá essa beberagem que ele pede e no meio do delírio ela acaba se tornando esposa dele ela ela que faz essa sedução quando ele vai embora ela diz não agora eu sou sua esposa e aí ele muito respeitador muito honesto a toma como esposa aí ao longo dessa segunda metade do livro que é a vida dela dele com Poti você vai vendo que ser esposa para ela corresponde a um papel muito subserviente muito subserviente e aí a gente vai ter essa discussão que aí depois eu vou colocar no final que é sobre essas visões do patriarcado que dentro do decolonialismo você tem duas correntes a da Julieta Paredes e a da Maria Lugones a respeito do patriarcado e do gênero para Maria Lugones o patriarcado no caso específico das Américas ele vem com um colonizador eu dizendo falando isso de uma maneira muito simplificada para Julieta Paredes o patriarcado antecede isso significa que a visão de Alencar das relações de gênero na tribo não são a visão exclusiva do colonizador mas é a maneira como se relacionam as mulheres com os homens normalmente os homens são os guerreiros os homens são os fortes os caçadores e as mulheres são as cuidadoras esse é um debate que a gente pode fazer ele é mais teórico de qualquer forma Alencar não assusta quando ele descreve essa índia que não consegue se afastar do Martim ela só é feliz quando ele olha para ela totalmente submetida a essa relação que é uma relação abusiva se a gente usar os termos atuais atualizando esse vocabulário é uma relação completamente abusiva ela se apaga ela se silencia ela perde todo o vigor nesse relacionamento e e nisso para concluir aí vou passar um pouco para o cortiço e a gente ir para as discussões nisso acontece aquilo que está ali no romance que é o saudosismo português de Martim que perde o desejo pela iracema e quando Martim o português o imã perde o desejo pela índia iracema iracema perde o sentido da vida essa coisa romântica do sacrifício ela faz o sacrifício para que ele viva a vida dele que ele quer viver que é junto dos seus patrícios dos seus conterrâneos e não tenha ela como um peso então ela se sacrifica e num gesto deixa o filho dela e dele que para alencar no livro o filho dos dois é a representação do brasileiro o que é muito devastador no meu ponto de vista e eu concluo de fato é o final do livro de tudo é o mais terrível é o último parágrafo do livro que é quando o Martim depois de ter saído com o filho e o cachorro que o Poti tinha dado e o Poti fica aguardando o retorno do amigo ele retorna e retorna com os portugueses e retorna com a igreja e retorna com tudo que a gente sabe que é o projeto colonizador e Poti ama é batizado muda de nome vira Antônio Camarão e vai ser um dos grandes aliados dos portugueses segundo a história então o final não podia ser mais devastador do ponto de vista decolonial então é essas são as considerações sobre o Alencar e eu deixo essa questão sobre o patriarcado para a gente discutir eventualmente aí eu passo para o Maranhense que é o Aloysio Azevedo que também reitero é um grande escritor ele é diferente do Alencar que é é uma linguagem diferente ele é de um chamado naturalismo como vocês sabem que tem uma coisa uma pegada meio jornalística de descrever muito o ambiente e o Alencar é mais romântico indianista como a gente costuma classificar a descrição do do Azevedo é diferente mas em termos gerais o que o que o que o que não o que não vai aparecer só vai ficar numa numa leitura com um aporte teórico decolonial e com a busca dessa questão da branquitude se vocês já leram um livro vocês sabem se trata da vinda basicamente para São Luís do filho de um português com uma escrava que havia sido educado na Europa agora eu estou me esquecendo do nome dos personagens mas porque esse é o que eu li há mais tempo mas enfim o contexto é esse ele ele foi educado totalmente na Europa não conheceu a sua mãe o pai acabou assassinado a gente vai saber depois por quem ele foi assassinado ele é filho de uma relação digamos assim em não reconhecida é ilegítima porém o pai um português resolve que quer dar para ele educação então antes de morrer ele diz para o seu irmão que é para ele ir para Portugal estudar quando o filho retorna ele retorna para capital Rio de Janeiro mas tem que ir à província que é São Luís cuidar dos negócios das heranças e aí que realmente começa o enredo com a relação dele com a filha do tio que é Ana Rosa o que é importante para a gente é que parece que a Luísio está sempre fazendo uma caricatura do português sabe aquela caricatura que nós brasileiros fazemos ainda hoje do português como sendo alguém de baixa instrução uma pessoa sem delicadeza o personagem central que é esse mulato ele chega e trata todos com muita com muito desprezo porque ele é uma pessoa instruída advogado e ele não vai percebendo o preconceito racial a história é um pouco essa é como se ele não se vê como negro e no entanto toda a província o vê como um homem negro manchado pela escravidão e ele não se percebe e o tempo todo tem a descrição dos olhos azuis dele dos olhos azuis dele do próprio Luísio Azevedo fazendo falando isso é então qual é a sensação que a gente tem né ao ler o livro é que o Aloísio para criticar o escravismo para criticar a sociedade portuguesa na sua no seu provincianismo no seu preconceito ele poderia estar elogiando mas não faz a raiz africana a cultura africana quando no fundo o que ele está falando é dessa perspectiva na nossa leitura de uma modernidade europeia que uma modernidade europeia que não não quer conviver com a discriminação e o preconceito porque já é ilustrada porque é racionalizada porque é científica ele o tempo todo mostra muita cultura fala das cidades e capitais que ele viajou na Europa então ele é um homem muito educado só que é negro e ninguém aceita que ele e a Ana Rosa se casem a Ana Rosa o pai prefere dar para o caixeiro mais bruto que existe na 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 loja dele porque é um português e o Aloysio está rindo disso tudo ele está mostrando que pessoas tapadas que pessoas mais atrasadas aí a gente pode pensar o cara é progressista ele está defendendo no fundo a mestiçagem mas você vai ver que a mestiçagem que ele está defendendo nada mais é do que os valores da cultura ilustrada francesa inglesa iluminista do norte da Europa que é todo um preconceito assim tem um texto do Henrique Dúcio que são as meditações anticartesianas que ele vai mostrar como foi construído essa ideia da península ibérica como atrasada e o iluminismo a modernidade do norte europeu e o Aloysio está repetindo isso como é um romance que eu acho que todos leram os detalhes eu estou aqui meio que poupando basicamente ele é morto e no final vocês já sabem parece que nada nada daquilo afetou a Ana Rosa então a Ana Rosa ela não passa por uma transformação ela é simplesmente descrita como uma moça por isso eu acho que também tem um machismo do Aloysio Azevedo na descrição da Ana Rosa como alguém que se apaixonou pelos belos olhos azuis do personagem e seduziu ele ele nem dava bola para ela e depois ele por uma questão de honra quer casar com ela o pai não deixa e vem toda a tragédia e ele só vai saber quem era a mãe muito depois negam a ele que a pessoa com quem ele encontrou era a mãe dele vocês conhecem essa história eu não vou repetir então ele sofre muito e acaba morrendo da maneira trágica então morre Iracema morre o personagem do mulato eles são feitos esses sacrifícios pelos dois autores em nome de uma identidade nacional que no fundo para concluir essa mestiçagem reitera uma posição hierárquica entre o colonizador e o colonizado você não tem a igualdade dos aportes culturais das três culturas e aí a gente tem que ver o papel que a literatura cumpre na reiteração na construção desse mito da mestiçagem Obrigada acho que eu falei demais passei até Obrigada professora Suzana Bom no começo aqui da fala no começo do evento nós explicamos que as pessoas que desejam perguntar deveriam colocar em caixa alta no chat Então vamos dar uma olhadinha o que nós temos Vamos ver eu estou olhando aqui no chat Boa tarde a todos tem muito boa tarde Acho que levantaram a mão Deixa eu ver aqui Desconhecido levantou a mão Agora quem é o desconhecido para fazer pergunta Edler Seer Não Tem alguém aqui que levantou a mão É o seu que está levantado Edler Seer Você quer perguntar? Não? Então vou desligar aqui Eu tenho uma pergunta já que está todo mundo tímido Sobre o Alencar eu estava pensando durante a sua fala e na poesia Será que ele também acaba trazendo essa abordagem como a senhora mesmo disse dessa mito poieses na poesia não sei se até que ponto foi feita também uma leitura da poesia de da produção de Alencar Quando eu penso a linguagem poética que ele utiliza-se no livro em especial Irassema que eu estudei ela eu acho difícil fazer esse tipo de consideração me recordo da Froma Zeitlin que é uma grande estudiosa do Esquilo que é indubitável que Esquilo é um dos maiores tragediógrafos da Grécia o Nietzsche amava achava ele o melhor mas quando você lê a Orestia que alguns chamam ela está cheia de um projeto patriarcal misógino então a gente tem que discernir a forma do conteúdo são belíssimas as imagens poéticas e a escrita do José de Alencar isso não justifica que nós não possamos lê-lo criticamente eu acho que é possível separar não vai me atrapalhar saber é importante eu saber que ele tem um projeto colonizador e colocá-lo nesse lugar essa fala como que ela foi recepcionada por exemplo eu não sei se a senhora chegou a falar para uma rede de professores do ensino básico ou se a discussão ficou só no grupo de extensão em geral como que as pessoas recepcionam elas aceitam ficam refletindo porque acaba desconstruindo mesmo descolonizando o pensamento que se tem de gerações então todas nós aqui estudamos o Alencar dessa forma de um jeito ali que ele vai na verdade ressaltar essa identidade essa miscigenação e o próprio Aloysio Azevedo eu estou muito curiosa para saber assim essa questão da recepção dessa fala dessa ideia como que está sentindo vocês são ainda primeiros porque enfim é um projeto em um projeto de estudo né de leitura a gente ainda vai ler o Helena discutido o Machado e também a Maria Firmina dos Reis que é também maranhense de vocês o Bosi fala muito bem do Gonçalves Dias que também é maranhense só que eu não li como um autor um poeta anticolonial eu teria que também fazer essa pesquisa gente alguém fazer pergunta algum comentário Cláudia Iron a Ela Bispo levantou a mão deixa eu abrir aqui Oi, boa tarde boa tarde fecha a palavra meus cumprimentos a todos eu fiquei curiosa quanto quanto a essas contra-narrativas né a a personagem Irassema ela não é um uma construção apenas brasileira as versões de Irassema estão nas Américas como um todo para citar alguns exemplos temos a Malish né e a nos Estados Unidos Canadá tem as versões da Pocahontas que ganhou até versão filmica pela Disney enfim então a a mulher racializada sempre nesse papel de submissa que entrega né a entrega a sua cultura entrega o seu lugar ao colonizador mas quanto a outras perspectivas as contra-narrativas dessa dessa do nosso processo de transformação cultural né de povoamento o que que a gente assim o que que a gente poderia compartilhar eu fiquei curiosa também a respeito do do Helena de Machado de Assis né é a como ele como ele entra no projeto como será conduzida a leitura obrigada pela pergunta ela realmente esse é um ponto muito importante muito importante é esse paralelismo nos mitos da indígena no caso nativa como sendo a mulher que traiciona né é uma questão muito a ser estudada tá certo tem um aspecto aí que lembra Pandora também essa coisa da mulher ela ser volúvel no sentido de ser levada pelo seu coração então é aquela que o europeu aparece e cativa de tal maneira que ela se entrega lembro da solução de Eurípides que eu comparo com a tragédia assim Medéia larga o seu povo mata o seu irmão coisa que Irassema quase o faz e depois não perdoa Jasão ela não perdoa Jasão então a gente tem dois mitos diferentes desfechos no caso Irassema ela se sacrifica né ela se sacrifica por esse país por essa história que o colonizador quer trazer para a gente como sendo a história do progresso e da civilização então isso é muito interessante fazer essa leitura agora quais seriam as contranarrativas de outros mitos né a gente teria que pesquisar com mais detalhe eu tenho certeza que eles existem né há duas versões sobre o patriarcado na teoria decolonial a da Julieta Paredes é essa que as comunidades pré-colombianas nelas havia relações de gênero hierárquicas na perspectiva da Maria Lugones e aí ela vai trazer a Oyerunque que vai falar sobre as comunidades iorubá na Nigéria a Paul Allen que vai falar dos navarros na América do Norte e ela vai trazer várias narrativas que disputam isso não concordam com isso mas que acabam não sendo consideradas dentro das narrativas hegemônicas e a gente acaba não conhecendo acho ambas tanto Julieta Paredes quanto Maria Lugones muito boas muito fundamentais me sinto confortável com as duas mas elas têm essa diferença e para Lugones você se nós estudássemos e lêssemos essas autoras elas vão mostrar outras perspectivas e talvez nós conhecêssemos outras mulheres também e não essa que o colonizador descreve como sendo essa mulher que não é frágil no fundo isso é também uma invenção e aí a sua pergunta sobre Helena Helena ainda é uma coisa que nós vamos nos debruçar mas Machado é uma pessoa fundamental na nossa formação literária mas que ele da minha lembrança eu terei que reler ele representa muitos valores da branquitude no meu na minha lembrança eu vou ter que rever quando a gente reler o texto e discutir aí eu posso contar para vocês é possível participar desse projeto professora de extensão que responde claro claro por favor eu vou depois eu passo para você Cristiane o contato a gente marca pelo zap é sempre uma data por mês a próxima vai ser a primeira semana de janeiro todas todos todos estão convidados para mergulhar nesse romance desafio tem que fazer a releitura bom a Márcia Oliveira ela é ela é da Universidade Federal Rural de Pernambuco a unidade acadêmica da Serra Talhada ela pergunta o seguinte como é essa recepção de descolonização isso não causa implicações no ensino de literatura bom eu mostrei o Alfredo Bose ele é um titular da Unicamp uma referência em estudos literários e ele está dizendo isso que eu estou dizendo com outras palavras então eu não sei eu acho que a recepção na literatura ela é melhor que a recepção na filosofia a recepção de estudos decoloniais na filosofia que é um projeto ocidocêntrico por excelência ela 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 eu eu me confronto com muito mais problemas a literatura é é sempre uma uma perspectiva local então não tem como você desautorizar leituras que não sejam ocidocêntricas mas na filosofia é muito mais difícil agora realmente eu não tenho trabalho na escola para avaliar como que os professores de literatura trabalham esses clássicos outra curiosidade será que a abordagem decolonial professora não é uma forma de finalmente sei lá a filosofia brasileira criar uma metodologia própria mesmo partindo do dessa desse viés da América Latina mas que pelo menos dê um pouco mais de independência para os estudiosos da filosofia para que eles esqueçam um pouco somente os comentários né aquela ideia do comentário profissional né das grandes obras ocidentais da filosofia eu tenho uma eu não sou da filosofia na verdade eu me aproximei mais porque além de gostar devido aos estudos decoloniais mas eu tenho essa eu não sou da área mas eu tenho essa curiosidade eu acho Cristiane que a gente tem enfrenta resistências absurdas muitas resistências é muito difícil eu me lembro que na graduação quando se falava em filosofia da libertação Henrique Dúcio eu menosprezava eu totalmente colonizada que é um processo de lavagem cerebral uma graduação em filosofia você você passa por um processo muito violento e eu olhava esses autores latino-americanos com muito desprezo e não não me dava sequer a a assim o o tempo mínimo para ler eles não lia então vou ler agora depois de passando doutorado já sendo professor é que eu vou recuperar aqueles autores que estão falando isso há muito tempo e por que que eles só chegam para mim porque eu fui cavucando 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 e cheguei porque eu não iria chegar se fosse na comunidade acadêmica na universidade isso não é falado foi por sorte um acaso que meu olho se abriu porque isso não não seria normal então se para mim é um acaso imagina todo mundo que está sendo formado nós felizmente na UFRJ criamos uma linha que é uma linha de gênero raça e colonialidades ou decolonialidades mas é uma única linha os programas em geral continuam trabalhando com esse currículo aí o que acontece esses professores vão dar aula nas suas universidades vão ocupar os postos de pesquisa e vão chegar vai chegar um projeto sobre filosofia latino-americana não Descartes sim então a gente não tem como é um campo dificílimo porque quem financia as pesquisas as verbas não reconhece é difícil mas mas dá prazer porque é um é uma batalha é verdade na literatura aquilo que a senhora falou né parece que tem uma recepção melhor né já tem muitos projetos até com bolsa né mas na filosofia eu percebo mesmo tendo uma origem muito forte na filosofia na sociologia né mas eu sinto isso né da área mais específica bom deixa eu dar uma olhadinha se tem mais alguma pergunta se a Cláudia quer comentar alguma coisa então enquanto os colegas aí se animam pra fazer perguntas né e a gente já tá caminhando aqui já pra finalização da professora Suzana eu queria na verdade fazer dois comentários né que vão que se coadunam que é do início da fala da professora e eu gostaria que ela comentasse em cima do meu comentário né ela falou dois pontos que eu acredito que são muito importantes pra nós que estamos na academia agora e fora da academia também né pautando alguns temas não só dentro da academia mas nas redes sociais por exemplo que é o tema do anacronismo e do cancelamento né que parece que são duas coisas que são dispares mas caminham juntas né porque quando a gente vai fazer uma análise por exemplo como a professora fez de uma literatura do século XIX a gente por vezes incorre nesses anacronismos né de querer analisar com os olhos de hoje a literatura produzida dois séculos atrás né e quando a gente faz isso com falta de acuidade né com falta de cuidado a gente recai no que a gente hoje em dia chama de cancelamento né então autores por exemplo eu vou fazer uma citação grosso modo aqui não vou para o século XIX mas venho para o século XX um autor como Gilberto Freire né e seu Casa Grande Senzala que é um livro que é de certa maneira importante né fundamental para a nossa sociologia brasileira o pensamento social brasileiro ele hoje em dia é muito pouco lido por ser considerado um autor extremamente racista e que sexualiza as mulheres e aí a gente recai nessa questão que é a questão do cancelamento né então a gente deixa de ler e de conhecer autores importantes né por conta dessa análise que é pautada pelas nossas experiências de hoje né e que não reconhece o momento histórico em que determinado conhecimento está sendo produzido né então eu gostaria que a professora falasse um pouquinho mais sobre isso porque eu já ouvi outros professores também como a professora Maria Del Priore falando sobre isso eu acho um tema interessante e importante para a gente discutir dentro da academia porque a gente tem que levar o nosso trabalho né de pesquisa e de produção de conhecimento com muito cuidado com muita cuidade é eu tenho eu tenho assim uma relação ambígua com isso né porque eu já eu já fui chamada de anacronista num evento de filosofia antiga porque eu falava o quanto o Platão era misógino e e assim tem várias leituras assim de pesquisadoras com muita com muita detalhamento e pesquisa que vão mostrando como esse projeto filosófico ocidental por mais que tenha suas contribuições ele tem uma matriz tão androcêntrica que a gente precisa denunciar então eu fico um pouco desconfortável nesse aspecto porém me angustia muito a forma às vezes como os brancos patriarcais desqualificam desqualificam as nossas leituras ridicularizam ironizam dizendo ai tá aí ó agora agora Shakespeare é racista agora Shakespeare é machista aí falam rindo da gente eu já vi vários autores falando isso rindo da gente imagina Shakespeare o autor da obra monumental do teatro agora as feministas vão cancelar eles eu acho que essa ironia desculpa o termo babaca não é o que eu tô falando eu quero me separar disso no entanto eu ficaria muito desconfortável me sentiria péssima se eu passasse pra vocês qualquer sombra maniqueísta de cancelar José de Alencar pelos problemas que ele tem e Shakespeare eu dei o exemplo de Otello que é uma peça que eu adoro acho linda mas que é um feminicídio então eu concordo com você Cláudia que precisamos ler Gilberto Freire eu mesma não li e a gente fica lendo sempre de orelhada é bom que a gente tenha mais cuidado na época da rede social do Facebook dessas informações que são taxativas você joga na rede e você já acabou com a vida da pessoa ela é racista sempre foi racista nós precisamos nós pesquisadores comprometidos com a cultura comprometidos com esse país com a educação nós mais do que todo mundo devemos ter um cuidado e o respeito a todos os intelectuais que nos precederam porque é um trabalho de análise social tem os seus problemas o Sérgio Buarque tem muito problema a obra dele né mas é uma obra importante é o agora fugiu eu li essa eu li mas eu acho isso Cláudia me incomoda sim o cancelamento mas não podemos ficar só nisso é o cânone aí você põe na mesa o cânone agora Academia Brasileira de Letras quando que foi entrar a mulher é a Raquel de Queiroz por um acaso aí agora depois de um quanto tempo da sua fundação então se nós não ficarmos também cutucando esse cânone de maneira qualificada pesquisada eles vão perdurar o resto da vida e não vai ter a voz de uma firmina não vai ter a voz de outras autoras que foram silenciadas invisibilizadas né a experiência do do ser indígena nacional das etnias nacionais de uma maneira que não seja essa do José de Alencar porque ele tem a autoridade da língua autoridade do lugar de poder que pode fazer esse poema além do talento então é muito complexo e ambíguo mas é num momento que me preocupa muito a superficialidade do cancelamento eu acho que isso não é bom para a gente professora tem um colega da Estadual Paraíba Fábio Marques ele não está conseguindo falar no chat ele está dizendo que ele está parabenizando né a senhora ao evento e diga que essas falas salvaram o meu dia que vou levar essas reflexões para a disciplina pensamento crítico latino-americano que ministro na graduação em letras espanhol então olha lá já está na Estadual do Paraíba já chegou em outra universidade Fábio obrigada ele está aqui isso mesmo a Cris Mesquita também nossa amiga Federal do Pará é importante as atualizações das obras assim como as análises passadas eu acho que revisitar também as próprias análises também canônicas a própria crítica literária também canônica né Cris quer comentar alguma coisa a mais? não? deixa eu ver se tem mais alguém aqui as pessoas estão mandando para o meu para o meu WhatsApp mas eu acho que eu acho que é isso a de Lercy a de Lercy que faz parte da academia né Ludovicêncio de letras também poeta maranhense tem vários estudos ela diz só depois de oito décadas ou seja 80 anos foi permitida a entrada de uma mulher na ABL a entrada feminina era proibida estatutariamente né agora eu pergunto e o caso da Conceição Evaristo que estava o Brasil inteiro torcendo para ela entrar em 2018 e eu não sei quais os critérios utilizados na verdade para ela entrar na academia não sei eu lembrei bom vocês vão ter agora uma tarde maravilhosa com a Rafaela Fernandes que vai falar da querida Carolina né então Carolina sim um exemplo de uma literatura construída com com uma profundidade e foi foi assim muitos desses criticaram dizendo que não era literatura entendeu eu sinto muito que eu não vou poder estar ouvindo Rafaela e as outras mas assim eu sei que vocês vão ter uma ótima tarde porque Carolina é maravilhosa maravilhosa Bom acho que é isso né professora eu a Cláudia também o Jairon a Liliane que não está aqui conosco agradecemos o aceite eu por mim ficaria mais mas eu sei que a senhora tem outro compromisso né e já né Cláudia já convidamos para o ano que vem né um evento maior então eu vou agradecer vocês para o encontro sobre Helena e depois sobre a Maria Firmino que vai ser muito legal também vocês quiserem eu passo depois não eu vou querer eu vou querer depois eu coloco no Facebook e bom como é que vai funcionar o nosso cronograma agora a gente vai para o intervalo a gente vai para o intervalo a gente vai para o intervalo 3 e 15 o nosso retorno lá pelas 10 para as 4 né nós começamos às 16 por que a gente não começa antes porque já foi divulgado esse horário muita gente falou que poderia só assistir a mesa ou alguns falaram que poderiam só a fala inicial então vamos manter o horário mas eu acho que eu peço para vocês entrarem umas 10 para as 16 horas porque às vezes eu tenho que fazer autorização da entrada para não atrapalhar esse começo da mesa redonda né Cláudia é isso aí a gente agradece mais uma vez a participação da professora abriu um horizonte aqui de perspectivas para a gente pensar essa literatura esperamos podermos nos encontrar em breve viu professora também espero grande beijo grande abraço para a Rafaela boa apresentação pena que eu não vou poder estar mas eu vou estar de coração grande abraço obrigada professora obrigada a Ritiele colocou assim a nossa é voltou né voltou ó então vamos combinar assim a gente sai tomando um café descanso um pouco mesmo link né Cristiane mesmo link mesmo link ó nós já fizemos a chamada desse primeiro encontro então foram 93 inscritos solicitando certificado nós temos 45 na verdade tirando os organizadores 42 então quem quiser ainda receber pelo menos uma carga horária de inscrição de duas horas tem que participar da mesma reunião 6 oi decretos então é isso daqui a pouco a gente está junto novamente né o mesmo link tá legal um abraço até já pessoal voltem a gente aguarda vocês aqui daqui a pouquinho tá Carolina Maria de Jesus gente daqui a pouco isso aí beijão beijo tchau 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 Obrigado.